Bom dia! Oi, Steli, tudo bem? Tudo! E aí, como é que tem sido a tua hospedagem aqui no Contempla? Nossa, é uma experiência surreal, Sérgio. Sinceramente, não esperava encontrar isso aqui. Uma surpresa muito gratificante, de verdade. Você pegou cada pôr do sol aqui e está... Nossa, olha, não tenho palavras para descrever os dois pôres do sol, que eu não sei nem o plural de pôr do sol, acho que é pôres do sol. Vou procurar no meu amigo que sabe tudo, chamado Google, né? Mas assim, de ficar estarecida mesmo, né? São contemplativos mesmo, né? Não é à toa que eu tenho o nome aqui de Contempla, porque aqui é um lugar para contemplar. É de contemplação mesmo, de ficar estarecida. A gente estava falando também do canto da galinha, é o boi mugindo, é a natureza se expressando. Nossa, eu ouvi o galo, gente, eu não sabia o que era ouvir o galo. Eu moro em pleno Itaim, Bibi. Eu só ouço ônibus, carro, caminhão, gente gritando, bares, restaurantes, né? Eu, ó! Falando nele. Atenção, né? Quer dizer, é uma experiência com o simples, com o natural, com o belo. Estupidamente maravilhoso. Que bom. Obrigado, viu? Maravilhoso, olha. E convidando as pessoas, vou mostrar um pouquinho aqui do Contempla e convidar as pessoas para vir para cá. Mas, te digo, muito mais, superou demais as expectativas, muito mais do que eu esperava. Que bom, Estelle. Obrigado pelo depoimento, tá? Tchau, bom café da manhã. Obrigada. Olha aí, pessoal. Contempla as montanhas, Serra da Mantiqueira. E aqui, o café da manhã aqui, nesse espetáculo da natureza. Tchau. Tchau.